É por isso que eu não gosto dessas datas. Eu não curto muito essas datas, porque geralmente é a tal da retrospectiva. Em retrospectiva, são mais coisas ruins do que coisas boas que acontecem. Infelizmente, é a realidade dessa vida nossa. É estranho saber que existem pessoas que cometem esse tipo de atrocidade. O ser humano é o único animal, o único ser vivo que tenta se autodestruir. Destrói a sua própria espécie. Os outros animais têm líderes que cuidam. Um líder cuida do bando e um cuida do outro. Se unem contra os outros agressores. Quem seriam os agressores do ser humano? Ninguém, não teria. Só que ele se autodestrói. É difícil a gente entender que um ser humano tenha a capacidade de cometer esse tipo de coisa. Só de falar já dá uma coisa ruim por dentro da gente. Saber que o cara tem coragem de fazer isso. Eu nem vou falar aqui. As coisas que foram ditas pela jornalista Cristina Grêmio. É aterrorizante. É algo que precisa ser lembrado. Porque a gente esquece das coisas muito rápido. Só que isso precisa ser lembrado. Precisa ser sempre colocado em pauta. E sabendo também que esse governo que está aí não faz nada e a mídia não fala nada. Imagina como ela diz se fosse o outro governo, né? Se fosse o governo do ódio e não estivesse se movendo para trazer os reféns. Nossa, gente. Pessoas reféns há 72 dias. 72 dias na mão desse tipo de gente. Esse tipo de pessoa. Esse tipo de ser humano. Fazendo o que eles estão fazendo com essas pessoas crianças de 9 meses. Tem que ter muita coragem para fazer uma coisa dessas. Tem que faltar muita humanidade dentro de uma pessoa dessas. Essa é a realidade. Fico por aqui. Deixe seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva em nosso canal. Deixe seu comentário também no vídeo aí. Triste.